Olá galera, beleza? Aqui é o Oliver, trazendo pra vocês até mais um vídeo aqui da nossa série de Uncharted 3, né? Então vamos aqui, iniciando o capítulo 10. Ah, meu irmão, mas você não fez ali o resto, né? Como eu posso falar, o resto lá do negócio. O resto lá do outro vídeo, que é o capítulo 10, né, de Uncharted, daí eu não fiz o resto, porque quando a gente já saísse ali, eu já ia pra essa fase, porque tava bugado também. Vamos lá então, né? Tá bom, por aqui. Tá bom, agora vê se se comporta. Sim, senhora. Não, sério, a polícia tem batidas por todo lugar, mas não precisa levantar suspeitos. Ah, então ferrou. Então ferrou, tem polícia já era, né? Daí vai que a gente briga com a polícia desse capítulo, mano, imagina. Porque tem polícia pra todo lado, ali ó, já tem um único. Não, não dá. Bugação. É muito ruim. Meu Deus, será que o áudio tá bom aqui? Não, é o capítulo mesmo, tá gente? Me desculpe, mas é o capítulo mesmo. Dá pra ver umas boas aqui. Dá pra ver as boas das coisas. Acho que eles não estão falando. Viu? Cara, meu Deus, que Deus. Tão mudos. Ó, ó o barulho. É o Beto. Abriu? Valeu. Valeu. droga policiais, uma escada ali, beleza, vamos pra escada, escada melhor, beleza, 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 e beleza, eu acho que essa parte aqui é bugada, assim mesmo, né, essa parte é bugada, 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 muito bugada, 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 só pra secar, secou, haha, porque o sol já secou, mas o cabelo não secou não, plano realista, um, um, xadet 3, menos, quase, quase realista, tem um monte de detalhes, impressionantes, chegamos nessa parte, vamos pular, eita, maluco, galera, faça um favor para vocês, para vocês, tá, caramba, vai, treco do caneta, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, tá bugar, tá bugar, me, meu negócio, tá, me desculpe, mas tá bugar, tá bugar muito, 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 tá bugar muito, 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 mas, enfim, galera, esse vídeo de bugação, que é do começo do jogo, que ia ficar legalzinho, chega ao fim, então, falou, tchau, 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 tchau